E fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como você já viu na thumbnail, claro, vamos falar sobre o Genly, então uma proposta muito interessante que eles fizeram, essa proposta de ranking, né? Gostei bastante e o incentiva você a continuar reinvestindo no jogo, né? Então vamos fazer uma análise geralzona sobre isso tudo e eu vou passar, é claro, o meu ponto de vista em relação, tá bom? Então, galera, já estava aqui, eu estava até vendo meus videozinhos padrão, né? Então vamos ver quantos vídeos que nós já estamos aí. Já estamos aí com 1.833 vídeos, né? Bem bacana, então eu sou uma pessoa que soma com a comunidade. Estamos aqui com 3,5%, 3,6%, tá bom, galera? Vamos lá, falando sobre o geralzão aqui, sobre o ranking, né? Compita com outros jogadores em 7 categorias diferentes para obter um bônus em suas gemas e ganhos de experiência no jogo. Como funciona, galera? Você vai ter os seus personagens, os seus personagens vão dar um certo poder de dano. Aqui tem aqui o meu dano total, né? Mas se eu colocar no meu modificador, aqui já aparece, ó, 3.59%, beleza? Mas aqui aparece aqui embaixo, se você reparar, ó, seu dano sem modificadores. Então o meu dano sem modificadores é 2.2 bilhões, 348 milhões, 026,627, tá bom? Aí aqui vai mostrar aonde eu estou ganhando meus bônus. Eu estou ganhando 2% para o segundo lugar do ranking dos assassinos, nono lugar para o bárbaro, 44 lugar do ranking de categoria de level, né? Que é o level do meu personagem. Assista os vídeos aí, galera. Isso ajuda no level pra caramba. Eu uso o link de referência, vai estar aí na descrição. Aí tem o bônus de categoria do DPS, que é o meu dano, né? E 22 lugar para danos na categoria pagamento, né? Que é o valor que eu deposito. Vamos entender como funciona, galera. Pra você poder participar, aqui na prática, ó, fiz esse saque aqui de 200 mil, né? Gemas. Aí eu venho aqui. Essa estrelinha são os líderes do recrutamento, né? Então, quando você clica aqui, vai aparecer o seu recrutamento em qual nível você está. Se eu colocar aqui em cima, aparece certinho? Aparece, ó. Então, aparece certinho quando você coloca o mouse, né? Até mesmo com o celular, quanto que aparece. Mas, cara, isso aqui é caro, viu? Isso aqui é caro. Igual você pensa assim, ah, 19 mil bárbaros desse aqui, dos vikings. Mas, cara, vamos lá. Olha só. 20 mil bárbaros vezes 150. Isso são uns 5 milhões de gemas. É quase 5 dólares, né? Mas, tipo, é grana, né? O mais fácil que nós temos atualmente, né? É o ente, né? Porque o primeiro, ele está com 11 milhões, né? Então, são 11 milhões de gemas e o último está com 2 milhões. Mas o mais chato, cara, é você ficar clicando, 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 clicando. É muito clique. É muito clique. É um absurdo. É literalmente um absurdo. Igual aqui com o bárbaro, eu estou com 337 mil bárbaros, né? Que eu entrei aqui no ranking, eu estou aqui disputando aqui embaixo, né? Você vê que a galera sempre está puxando. O meu objetivo é sempre ficar aqui mais ou menos sétimo, porque aí tem tempo para eu cair, né? Mas os caras, os baleias já estão entrando. E o nosso foco é entrar agora. Então, você sempre tem que comprar, comprar. Você vai reinvestindo, vai reinvestindo, vai reinvestindo. Até que vai chegar o momento, pronto, cansei. Então, essa foi a estratégia. Cara, a estratégia foi muito bacana. Aqueles meio que te obrigam a você ficar reinvestindo para você ficar lutando pelo ranking. Vamos dar exemplo nesse aqui, no arqueiro real. Cada arqueiro custa 15 mil pontos, né? Custa 15 mil gemas. O último aqui está com 1.630. 1.630 vezes 15 mil gemas. São 24 milhões de gemas, né? 24,5. Então, tipo, já são 24 mil dólares. Então, para você estar ali na última opção, no último ranking, você tem isso. Para você ganhar 0,5 a mais. Como você pode ver, os meus 3% dão uma diferença interessante, né? Porque eu tenho 3 milhões, 4348 sem os bônus. E mais os bônus ali, eu ganho praticamente mais 100 milhões de poder. Cara, isso é muito poder, né? É como se eu comprasse 100 milhões de poder. Vamos dar um exemplo aqui que vão ser um guardião real. O guardião ele dá 80 milhões de poder. Então, tipo, dá uma diferença. Faz uma diferença significativa, né? Então, o meu aqui, que eu achei que eu teria pelo menos o meu mago do fogo aqui, eu nem apareço. O último aqui está com 7. Eu só tenho 2 magos de fogo. Mas está tranquilo. Aqui que eu estou bacana, que eu estava fazendo o poder do reinvestimento, né? Da bolinha de neve. Aí aqui eu estava imprimindo até ontem. Aí o carinha falou, aí me passou. Eu falei, ah, nem vou lutar por esses 0,5%, né? Porque só aqui são 15 dólares. Então, para eu poder aqui são mais 22 dólares, né? Para eu poder lutar aqui em cima. Como eu estou aqui em cima, eu estou bem tranquilo. Eu estou lutando para entrar nos outros aqui. Principalmente o do nosso viking, né? Para a gente sempre tentar manter esse ranking aqui em cima. Porque eu estou lutando para manter, né? O objetivo é ter uns 40 mil vikings. Para eu poder ficar bem tranquilão e poder tentar lutar no arqueiro real, né? Porque cada meio, meio, meio por cento, isso vale muita diferença. Vamos lá entender nossos rankings agora, galera? Daqui a pouco a gente vai lá e eu vou tentar subir para ver se já muda para vocês poderem ver, tá bom? Categoria mercenários, né? Então, todos os mercenários que nós temos, eles contam o ranking, né? Então, isso é. Se você tem aqui o ente ancião, se você ficar em primeiro, você vai ganhar 2,5%. Eu estou aqui, como vocês podem ver, na posição 76. No bárbaro, eu estou na posição 9. Aí tem aqui nos vikings aqui. Eu estou na 11 ali. Eu já estou logo ali embaixo, que você consegue ver um geralzão, como que está a disputa, né? Então, a disputa está de mim para cima, como que a gente pode ver. Porque eu estou lutando ali, às vezes eu pego, às vezes eu saio. Aí nós vamos ter aqui o arqueiro, né? O arqueiro, eu estou bem lá embaixo, nem estou competindo. Mil e pouco, mil e pouco. Então, você consegue ver todos os seus rankings, né? E como que você está posicionado. Vamos ver aqui no mar. Ih, estou em 24, estou muito atrás. Essa é uma opção. A outra opção também é o seu dano, né? O seu dano referente ao seu poder. Então, você está aqui no DPS, eu estou na posição 27. Mas na posição 27, eu ainda ganho, né? Porque só é até 10 lá nos arqueiros, lá nos jogadores, né? Nos arqueiros, lá nos nossos personagens. Então, tem uma aqui que vai até muito, né? Tem, tipo, a visualização de site, é a que mais dá. Aí tem a categoria indicado. A categoria indicada, eu estou em 208, com 83 indicados. Então, aqui na posição 208, nem sei se vai aparecer, eu acho que vai. Eu não ganho nada, tá vendo? Na posição 208 aqui, eu não ganho nada. Você ganhar alguma coisa na categoria indicado, se eu não me engano, é top 50. Top 50, na categoria 50 aqui, você vai ter 364, com 25%. Lembrando, cara, se você não está inscrito no GELIN ainda, se cadastra aí. Me ajuda, fortalece o time. Beleza? Aí vamos lá. Categoria depósito, que é o tanto que você deposita, né? No jogo, eu estou em qual posição? Ah, não. Desculpa, esse aqui é o depósito da semana. Então, isso é toda semana, cada sete dias, você pega e muda o seu depósito. E você vai ganhar 10% nessa semana. Cara, 10% é muita coisa, viu? Categoria pagamento, que é quando você saca, você recebe sua grana. Eu estou na posição 22, com aquele saque que eu fiz lá, até que eu mostrei para vocês, 404 dólares em um mês. Vou colocar o vídeo aí em cima para vocês poderem ver. Eu fiz isso em um mês, então eu estou aqui, bem na beiradinha, quase caindo fora da beirada, né? 375, então se alguém sacar aí mais 26 dólares aí, esse cara aqui sacar mais 26 dólares, ele já me chuta para fora do jogo, né? No jogo de saque, né? Então, vamos ver aqui. Sneijin, 3 mil dólares já sacados, né? Então, o cara é um monstro. Então, temos vários outros aí também monstrinhos aparecendo no ranking. Então, categoria do nível. O nível é alguma coisa bem específica, né? Se você estiver bastante referido, você consegue subir bastante nível e, é claro, com o seu poder também. Então, o seu poder te dá nível. Eu estou na posição 44, referente a nível, né? Quanto mais vídeos você ver, você vai subindo, né? O próximo aqui na frente aqui, ó, já está a 3 levels acima. Então, é bem alto. Então, aqui para baixo está bem disputado ainda, mas aqui em cima já começa a ficar muito, muito, muito disputado. Cadê o Mores? Olha o Mores. 328. O cara é um monstro, né? Em nível. Aí, temos a categoria visualização. Que, na minha opinião, quando você... Se você tiver começado lá atrás, você está bem... Se estiver bem posicionado, você não perde. Porque é só você manter, né? Eu estou com 1.833 vídeos na posição 1.715. Aqui, cara, tem muito. Vou até vindo aqui para baixo. Olha só. 500. 500 pessoas são beneficiadas com a categoria visualização. Que é justamente para manter o site vivo, né? Temos um vídeo aí, tutorial completo sobre o Genly. É uns 5 vídeos atrás. Dá uma olhada que é porque eles ganham muito dinheiro com visualização de site, né? Com a ADS. Então, é isso que mantém o jogo vivo e eles fizeram super certo. Isso aqui meio que obriga a gente a ficar reinvestindo no jogo. Isso vai deixando bem interessante a brincadeira. Vamos lá. 3.6%. Vamos ver se eu consigo entrar aqui no negócio. Vamos ver se vai mudar. Estou com 4.2.432 bilhões ali. Nós estamos lutando aqui. Eu acho que... Vamos ver. Se a gente parar aqui, tem 20.60. Eu tenho quanto? 19.700. 19.747. Vamos recrutar 100, 100 e 100. Beleza. Estamos no 20. 20.47. Aqui eu acho que não dá mais, mas vamos comprar aqui o de 10, justamente só para a gente pegar aquela posição. Então, a gente passou. Na teoria, a gente está em décimo. 20.60. Só precisa atualizar, né? Porque nós estamos com 20.97. Já vamos comprar esse aqui? Beleza. Gastamos toda a nossa graninha. Então, vamos atualizar. Vamos ver. Ainda não foi? Ué. Será que o cara comprou mais? É uma disputa muito insana. Ó, 20.1. Só precisa fazer essa atualização aqui mesmo para eu poder subir. Vou dar um pause aqui, sim. Sem que atualizar, eu já falto aqui para vocês. Enquanto, galera, foi bem rapidinho. Já atualizamos aqui. Já fomos para a posição. Então, já ganhamos mais 0,5% por nós estarmos aqui. Então, estamos aqui em décimo com 20.1 aqui. Tipo, bem na beiradinha, né? O objetivo é pecar pelo menos aqui, ó. Nos 40 mil. Mas não significa que eu vou ficar em terceiro. Não. Mas o objetivo é ficar por aqui. Por causa que aqui a gente consegue até competir. E se a gente ver o poder desses caras, os caras estão aqui para competir. Olha só, 8 bilhões. Então, tipo, quando a gente investe, talvez se eu investir só em nenhum, eu garanto meus 2,5%. Diferente da galera que fica tentando ficar em vários. Que é o que eu estou tentando fazer. Ficar em pelo menos 2. Então, cara, é muito legal. É uma iniciativa muito maneira que faz você reinvestir. Obriga você a reinvestir. E você ficar dentro do jogo. Então, é muito legal. Então, de parabéns. E é que negócio, né? A gente tem que acreditar no projeto. Falando sobre projeto, vamos ver como que está o nosso projeto? Então, vamos em estatística. 5 mil pessoas online. 5 mil pessoas online. Total de jogadores, 146 mil, né? Então, já temos aí 276 mil dólares depositados. E apenas 46 mil dólares sacados, né? Então, tipo, a economia está bem maneira, né? Então, está bem legal. Está atraindo bastante. Último depósito, 5 dólares. Último saque, 50 centavos. Maior ciclo, né? Mercenários recrutados, danos causados. E estamos em 58 dias ativos já no Genly. Né? A nossa continha aí tem... Vamos ver... Ir para o perfil. Nossa conta aí já tem 48 dias. Então, nós estamos aí desde o início. E para vocês verem, ó. Eu estou fazendo acrescente constante, né? E começamos o mês aí, dia 1 do 4, com 2.1 bilhões de poder. E estamos hoje aí com 2.3. Então, essa aqui é a nossa bola de neve. Vai ter um vídeo no final do mês falando quando ficou, como ficou a nossa bola de neve. Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu gosto bastante, até porque está me dando glana, né? E ficam todos com Deus. Quem não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não está no Genly, clica no nosso link de indicação que vai estar na nossa descrição. E todos tenham um ótimo dia. Valeu, galerinha. Obrigadão e até a próxima. Fui!